Neste momento tão especial, eu me dirijo a todas as famílias maranhenses para desejar um Feliz Natal e que tenhamos todos, na celebração do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, a renovação dos sentimentos de amor, de fraternidade, de generosidade e que assim possamos construir um 2020 de muitas vitórias, de conquistas, de paz e alegria. Feliz Natal e um vitorioso 2020! Feliz Natal